ENIGMA DO ORIENTE Opção 1, Nossa Senhora de Fátima Opção 2, Nossa Senhora Aparecida Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Santo Antônio Opção 4, Santo Expedito Para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá pessoal? Entenderam? Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha, tá? Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Mas antes de prosseguir Eu quero mandar logo para o pessoal de Portugal Pessoal da Suíça, Suécia, França Paraguai, Uruguai O pessoal da Alemanha também participando O pessoal lá da República do Combo E vamos lá, o pessoal da Nigéria também Muita gente participando O pessoal do Rio de Janeiro e São Paulo, né gente? E quero lembrar vocês também da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, tá pessoal? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa, tá bom? Quero mandar logo também para a Maria dos Remédios Para a Luísa Rodrigues Para quem? Para quem? Cleonice Santos Marcos Marquinhos Maria Neudilene Mais quem? Andressa Lopes Maria Silva Lúcia Albuquerque Jussara Aissigat Jesus Difícil Amanda Gomes Amanda Gomes Mais quem? Patrícia Sampaio Irani Pereira E Gabriel Voltolinier Esse é o canal Enigma do Oriente Vamos para a opção 1 Nossa Senhora de Fátima Lembrando a vocês, pessoal Quem quiser reza as orações Deixe no comentário o seu nome Deixe o seu pedido, tá? O nome das pessoas que vocês querem Que vocês querem que recebam as orações também Quem ama a Nossa Senhora de Fátima Coloque aí, ó Viva a Nossa Senhora aí nos comentários Tá bom? Bom Como ele ou ela está em relação a você agora, gente? Como essa pessoa está em relação a você? Vamos descobrir? Lembrando que a opção 1 São para pessoas Que já tiveram relacionamento Com esse ser amado Tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Eita, Silva Eu sou o Igor Silva, pessoal Agora oficialmente solteiro, hein? Vamos lá, pessoal Canal Enigma do Oriente Opção 1 Nossa Senhora de Fátima Vamos ver aqui Como essa pessoa está em relação a você No dia de hoje Mentaliza a pessoa, por favor Vamos ver como essa pessoa está em relação a você No dia de hoje Como essa pessoa está em relação a você No dia de hoje Então, para você que escolheu aqui A opção número 1 Nossa Senhora de Fátima Como essa pessoa está em relação a você No dia de hoje, pessoal? Presta atenção Essa pessoa hoje É uma pessoa que está buscando entendimento Em relação a você É uma pessoa que está querendo Realmente se mover com segurança Se a pessoa está isolada Está fria Para muitos está afastada Ou terminada Essa pessoa não está com você Por quê? Porque essa pessoa está muito fria Ela está tirando tempo para ela Essa pessoa está em duelo Ela briga com o coração dela E com a mente O coração que é você A mente fala que não Então, ela está passando por uma falta de equilíbrio Na verdade, tá? E essa pessoa não está bem Com isso, ela fica com o sentimento travado Por isso que essa pessoa não consegue agir Por quê? É uma pessoa que está com muita indecisão no momento Não sabe o que fazer, tá? Isso está perturbando a mente dessa pessoa Então, o que acontece? Hoje, hoje Em relação a você Ela não sabe o que faz Tem amor Tem paixão Tem desejo Tem medo Tem dúvidas Entendeu? Essa pessoa realmente está em duelo Então, enquanto ela não sair dessa fase Vocês realmente não vão conseguir tirar nada dessa pessoa O desejo dela é de trazer uma estabilidade para vocês Ela faz esses planos de viver um momento feliz com você Ela espera realmente viver alegrias ainda com você Trazer uma harmonia para a relação Para quem está junto Juntos e acabaram de separar Para quem está muito tempo separado Essa pessoa, ela pensa em se separar de alguém Para voltar para a sua vida Mas também tem decisões Não sabe como vai ser a sua recepção Se você está seguindo a sua vida ou não, tá? Então, uma pessoa que hoje Ela realmente vibra em relação a você Um arrependimento Com uma possível separação Com um afastamento Com uma decepção Por que eu falo uma possível, pessoal? Porque são muitas energias Não tem como eu cravar, tá? Mas para a maioria das pessoas Essa pessoa se arrepende muito De não estar com você Está vibrando um arrependimento total Porque gostaria de estar com você Gostaria de estar vivenciando a vida dela com você E ela está triste, está mal Essa pessoa tem amor por você Como eu falei No coração dela Ela já era para ter se reconciliado com você Entendeu? Tem um compromisso sério Porém, a mente dela Atrapalha muito a vida dela Veja essa pessoa Quando ela entrar no equilíbrio Vindo até você Ofertando o amor dela, tá? Movimento em relação a você Vai ter Só que não é agora Por que, gente? Porque essa pessoa está tendo realmente Uma confusão emocional Ela não sabe o que faz, tá? Ela não sabe o que fazer Ela quer mudar a vida dela Mas ela não tem uma direção a ser seguida Porque ela não tem o sinal seu, tá? Essa pessoa aqui Ela gosta de você Lembra muito do que passou com você E o maior desejo dela É viver bons momentos com você ainda, tá bom? Aqui eu posso cravar Que muitas pessoas ainda vão viver o momento com essa pessoa, tá? Muita paixão, muito desejo Essa pessoa vai tomar coragem Assim que ela se decidir, como eu falei Ela vai tomar coragem de tomar uma iniciativa Movida pelo desejo que ela tem De estar com você novamente Se a pessoa não está bem com a vida que ela escolheu, tá? Essa pessoa aqui, pra muitos Ela pode até ter alguém, tá? Só que ela não está feliz com a pessoa que está, entendeu? Ela não conseguiu te esquecer Ela não sabe que caminho seguir E ela tem que fazer escolhas Entendeu? Se ela quer você Ela vai ter que fazer uma escolha E ela sabe disso Então o que acontece? Em relação a você Essa pessoa tem amor por você Mas a mente dessa pessoa está em duelo Com o coraçãozinho dela Por isso que esse ser humano não sabe E essa pessoa te vigia, tá pessoal? Não pense você que ela não sabe de você Que ela procura saber de você Se você achou que não combinou com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Jogamos búzios, tarô e baralho cigano Quem quer orações Coloque o nome nos comentários Tá bom, pessoal? Deixe o seu nome no comentário aí Para a corrente de oração Para você que Está mudando a sua mentalidade Está sendo positivo Vai ter uma melhora para você Na área financeira também Nossa Senhora de Fátima pediu para te trazer Você que está passando por problema financeiro Pode esperar que vai vir Notícias boas aí para você Nos próximos dias Pediu para falar, eu falo, pessoal Vamos aqui Quero mandar olo para Ana Vilma Quero mandar olo para Oficina Grau Quero mandar olo também Para quem? Para quem? Para Daniel Dani Maria Barbosa Leninha Salgueiro Benedita Nóbrega Zilma Souza Solange Pereira Fran Adriana Paz Fernanda dos Santos E Emily Maria Ramayana Melo Aquele abraço do canal Enigma do Oriente Opção 2 Nossa Senhora Aparecida Pessoal Quem ama a Nossa Senhora Coloque amém nos comentários aí Vamos lá O que você pode esperar dele ou dela É isso? O tema é esse? Vamos ver aqui O que você pode esperar dele ou dela? Vamos ver aqui É muita coisa na minha cabeça Jesus Mas é isso mesmo Como ele ou ela está em relação a você Como ele ou ela está em relação a você Mentaliza essa pessoa e vamos saber, tá pessoal? Como essa pessoa está em relação a você Para quem escolheu a opção 2 da Nossa Senhora Aparecida Como ele ou ela está em relação a você Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal Quem ama a Nossa Senhora Coloque amém nos comentários aí Compartilhe esse vídeo Faça uma promessa Nossa Senhora Aparecida Compartilhe esse vídeo Que eu tenho certeza Que a Nossa Senhora Aparecida Vai te abençoar Eu tenho fé Você tem fé? Eita, virou tudo aqui, hein, pessoal Eu acredito Você acredita? Somos do canal Enigma do Oriente, pessoal Enigma do Oriente Viva a Nossa Senhora Aparecida Deixe no comentário Seus nomes para a corrente de oração Sexto de orações aí, tá bom? Vamos ver aqui O que que você pode esperar dele ou dela Como essa pessoa está em relação a você Para quem escolheu a opção 2 Da Nossa Senhora Aparecida Para você que já teve relacionamento com essa pessoa Como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje Mentalize essa pessoa, por favor Como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje Canal Enigma do Oriente Estão gostando do canal, pessoal? Avisa aí, deixa no comentário aí Para eu poder saber, tá? Quem quer que tenha live no canal? Quem quiser, fala para mim O que você quer Fala o horário Para saber se se encaixa Estou pensando em fazer live todos os dias às 18 horas Vamos lá Vamos lá, opção da Nossa Senhora Aparecida Salve, Nossa Senhora Aparecida Como essa pessoa está em relação a você Vamos lá, gente Primeiro ponto Essa pessoa aqui e vocês têm uma ligação kármica Ponto 1 Tá? Essa pessoa, ela não consegue te esquecer E você também não consegue esquecer Ela... Existe aqui uma energia de um grande sentimento entre vocês, tá? Ponto 2 Essa pessoa está querendo ter uma conversa com você Uma conversa franca É... Essa pessoa quer uma conversa com você Porque tem muito apego a você Vejo até que muitos aqui não estão juntos, tá, pessoal? Muitas pessoas aqui não estão juntas Mas essa pessoa aqui tem um apego por você forte, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa Que eu vejo que no momento Ela necessita de uma mudança na vida dela De uma nova oportunidade O desejo dela É trazer uma mudança na vida dela Pra ela aproveitar uma oportunidade perdida A oportunidade perdida é você Ela tem um arrependimento de não estar com você, tá? E você é uma novidade que vale a pena lutar Eu vejo ela querendo lutar por você Depois de uma conversa franca Ah, Igor, eu estou separado não sei quantos anos Não estou falando nada disso Estou falando do desejo dessa pessoa É isso que ela está vibrando por você E se você continuar sendo uma pessoa pessimista Essa pessoa não vai voltar nunca Muda a maneira de pensar Acredita no que está sendo falado Que você vai puxar essa pessoa Hoje essa pessoa está vibrando amor por você Está vibrando uma certeza por você, tá? Aqui é uma situação bem forte De uma certeza do amor Essa pessoa aqui sabe o que tem que fazer Escolha pra poder estar com você, tá? Pra vivenciar essa paixão, esse amor que ela tem Vejo aqui que essa pessoa te deseja Deseja renovar a situação de vocês Vive pensando nisso E está sentindo que está no caminho certo E de novo fala que essa pessoa Quer sentar e conversar com você, tá? Veja que essa pessoa Trazendo uma estabilidade E superando um problema do passado Em relação a você Com isso trazendo uma transformação Que vai florescer a vida de vocês Essa pessoa, gente Quer uma reconciliação Ela quer lutar por isso Ela quer se permitir isso Mas para isso depende muito É da sua energia também A carta da Imperatriz fala Que o que essa pessoa sente por você Vem crescendo O amor está ressurgindo, tá bom? O amor que estava adormecido Hoje está ressurgindo Essa pessoa Ela te vê como uma pessoa especial Essa pessoa não consegue te esquecer Vocês têm uma ligação Por isso vocês não conseguem se separar Então, se você acredita no lado espiritual Na Nossa Senhora Aparecida que aqui está Mentaliza, coloque o seu pedido aí Se o seu pedido é essa pessoa Coloque o nome dela aí Faça o pedido, aproveita Vibra a positividade Conversa com a Nossa Senhora Aparecida Conversa com o espiritual Gente, sem o lado espiritual não somos nada Essa tiragem fala que esse ser humano aqui Quer voltar para a sua vida E não está bem onde está Entendeu? Bom, são muitas pessoas Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta com a sua única energia WhatsApp é o 2199 703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Tem promoção para quem não pode pagar Uma consulta completa, tá? Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta é ver gravação de áudio pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Quero mandar alô agora para Mateus Mateus, um abraço Para quem mais? Para Luísa da Silva Nilce Gonçalves Cláudia Neves Vanderlei Ferreira Sueli Carvalho Luciene Rocha Luciene Rocha Joina Avila Camila Sara Sara Silva E Fátima Neves E Jonas Moura Canal Enigma do Oriente, pessoal Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal E ative o sininho Agora está chegando a opção que eu escolhi, hein, pessoal Santo Antônio, hein Vamos ver a opção 3 de Santo Antônio, tá, pessoal Como essa pessoa está em relação a você Como ele ou ela está em relação a você Viva Santo Antônio Mentaliza a pessoa Traz energia da pessoa para cá, tá? E vamos ver como essa pessoa está em relação a você No dia de hoje Traz energia dessa pessoa para cá, por favor Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Pra você que escolheu a opção 3 Santo Antônio Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá, pessoal É uma amizade nova, uma amizade antiga Um possível novo amor Mentaliza, por favor, a energia dessa pessoa Como essa pessoa está em relação a você Canal Enigma do Oriente Pra você que escolheu a opção 3 A opção do nosso querido Santo Antônio Como ele ou ela está em relação a você No dia de hoje Bom, essa pessoa tem paixão por você, tá Uma pessoa que já gosta de você Tem um desejo É cheia de fogo por você É uma pessoa que ela se sente alegre Quando está ao seu lado, tá Eu vejo aqui Que essa pessoa Ela vai... Ela está decidida, gente A fazer alguma coisa com você, tá bom Essa pessoa já está decidida A fazer alguma coisa com você Eu vejo aqui essa pessoa Se movimentando pra isso Acreditando nos seus sentimentos por ela, tá E com isso ela criando possibilidade De vocês se envolverem, tá Eu vejo aqui essa pessoa realmente Acreditando que está no caminho correto Essa pessoa vem te ofertando o amor dela Se comunicando, tá Vem trazendo uma notícia importante Essa pessoa te acha sedutor ou sedutora Te acha uma pessoa especial Essa pessoa e você vão vivenciar um momento aí De muita paixão Um momento muito gostoso Vejo novidade entre vocês E pra muitos aqui Essa pessoa vai se declarar pra você É uma pessoa que hoje Ela quer um sentido novo na vida dela E você é um sentido novo Vocês têm uma conexão muito forte de pensamentos, tá Essa pessoa aqui eu vejo Que ela... Hoje, hoje Essa pessoa Ela... Ela quer Vivenciar a verdade O que que é a verdade, pessoal? A verdade aqui É você na vida dela Pra algumas pessoas Saiu uma energia aqui Muito forte, tá, gente Que essa pessoa aqui Se você casar com ela Você vai ter uma alegria Inexplicável, tá Foi o que mandaram falar Eu falei Essa pessoa aqui Quer saber tudo de você, gente É uma pessoa que quer Pra ontem Ela chega a ser um pouco imatura até Mas ela vai agir Pra se entregar Por quê? Ela vê uma oportunidade de crescimento De uma relação séria Muito amor aqui acontecendo Essa pessoa já projeta Várias situações com você É uma pessoa que te vê Como uma pessoa muito especial O que ela sente por você Está crescendo Vai haver um movimento Muito sério entre vocês, tá Eu vejo aqui que Essa pessoa aqui É uma pessoa que está de bem Com ela mesmo Por isso que ela está preparada Pra vivenciar esse amor E vejo que você e ela Vão colher o melhor do amor Por isso que você Que está vendo esse vídeo Não deu certo com ninguém Porque essa pessoa aqui Estava sendo preparada pra você E vejo que junto com essa pessoa Você vai vivenciar um amor maravilhoso Ó Você estava à espera dessa pessoa Você estava à espera desse amor Vai ter felicidade Eu vejo aqui É uma pessoa muito especial Tá Pra algumas pessoas É alguém do passado Que você nunca teve nada Pra outras É alguém que você conheceu agora Que vai te fazer feliz Como você nunca foi Que gostoso, hein gente Que delícia Viva Santo Antônio Saravá Santo Antônio Se não combinou com a sua energia Faça uma consulta particular WhatsApp 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia É especialidade na área amorosa Jogamos búzios, tarô E também baralho cigano, tá bom? Deixe o seu nomezinho aí nos comentários Para corrente de oração Tá Deixe o nome das pessoas que você gosta Deixe o seu propósito O que você quer Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho E vamos para a opção Número 4 Santo Expedito Mas antes Quero mandar alô Para o pessoal de São Paulo Presidente Prudente Pessoal de Campinas Pessoal de Santos Litoral Pessoal de Salvador Pernambuco Recife Santa Catarina Acre Belém do Pará Paraná Manaus Amazonas Brasília Florianópolis Minas Gerais São Paulo Rio de Janeiro Niterói Cuiabá Mato Grosso do Sul Todo mundo aqui No canal Enigma do Oriente Igual a Rosevan Lima Aquele abraço Zé Paulo Luciana Maria E Desuíta Estrela Aquele beijo Vanete Mas quem? Mas quem? Seissa Ribeiro E Jana Natasha Que é isso, hein? Nome poderoso Salve Santo Expedito É Quem tem fé em Santo Expedito aí? Coloque aí nos comentários Quero saber quem acredita em Santo Expedito, tá? Mentaliza a sua realidade Vamos ver aqui O que você pode esperar dele ou dela Não, não é isso não Como está ele ou ela em relação a você Mentaliza essa pessoa, por favor Traz a energia dessa pessoa pra cá, tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Opção 4 Santo Expedito Pra quem nunca teve nada com essa pessoa O que você pode esperar dele ou dela, tá bom? Mentaliza essa pessoa, por favor Vamos lá? Salve Santo Expedito Viva Santo Expedito O que você pode esperar Dele ou dela Que você trouxe pra mesa de jogo Ei, já deixou seu like aí? Se chegar Ai, ai Se chega Esquece Que eu ia falar besteira Deixa o seu like Ative o sininho Pessoal do número 4 aqui Você nunca teve nada com essa pessoa, tá? Vamos lá O que você pode esperar Dele ou dela essa semana? Pode esperar uma provocação É Uma provocação gostosa, gente Calma Essa pessoa tomando decisões Pessoal tomando coragem Pra se insinuar pra você Pra ficar aquela coisa gostosa A pessoa tá tendo uma sabedoria Por que isso? Porque essa pessoa quer agir, tá? A pessoa, ela quer destravar Ela quer se permitir Vivenciar O que vocês estão querendo O que vocês estão querendo? Amor Reiniciar um relacionamento Essa pessoa tá tomando coragem, tá bom, gente? Em vez de essa pessoa Destravando Vai ter um destrave Essa pessoa não andava Não fazia nada Vai ter um destrave aí Onde vai ter o início De um relacionamento Vai ter novas Oportunidades Para que isso aconteça Em vez de um envolvimento Muito forte acontecendo aí Pra quem escolheu Ela vai ter um empenho Ela vai ter uma harmonia Ela vai realmente Acabar com todo o sofrimento Do passado Vai deixar tudo pra trás, tá? E vai realmente Vivenciar o melhor com você Eu vejo que essa pessoa aqui Vai ter uma grande transformação Por causa da sua ajuda também Essa pessoa Superando os obstáculos dela, tá? Você e essa pessoa Vão ter um relacionamento sim Essa pessoa Te acha Uma pessoa muito importante Você traz pra essa pessoa Toda uma base Aonde com você E por você Ela consegue Sair dessa situação aí Que ela se encontra E com isso Destravando E se entregando A você E você Vivenciando o amor Essa energia maravilhosa Que é o amor, né pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês Que as consultas São pra várias energias, pessoal Combina pra maioria das pessoas Mas se não combinou Com a sua energia Faça uma consulta Só com a sua energia Pra você Realmente ter A sua resposta Tão desejada Por isso que eu criei Esse esquema Onde eu respondo Cinco perguntas Que é geralmente Com a sua energia Tá? Por isso você consegue Ter a sua resposta Mais detalhada Um beijo no coração De todo mundo Deixe o seu nome No corrente de orações aí Fui